Esperamos que na área de cima da cidade aí acabe parando ou não tenha tido tanta chuva, né? Que coisa! Que nós prevíamos, gente, que nós prevíamos. Ao vivo aí pra vocês, pessoal. Meu Deus! Deus abençoe! Meu Deus! Ao vivo aí pra vocês, essa tragédia anunciada. É uma área de risco, né? Então, infelizmente... Meu Deus! Agora rezar pra que a outra estrutura de concreto aí da loja do Tico ali, né? Do Talhã. Toda a estrutura aí resista, né?